E não é que cestou, cestou pessoal, cestou esse cestou, eu já disse essas assustadoras aqui no canal, ler até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos em uma sexta-feira 13 e se eu pudesse mostrar o tempo pra vocês, eu acho que faz jus aí uma cesta bem assustadora, tá chovendo bastante, também tá bem assim, com bastante ventania, então vocês podem ouvir vários ruídos porque a coisa não tá assim muito amena em relação a tempo por aqui. E o vídeo que eu vou trazer hoje pra vocês, talvez eu esteja trazendo em uma sexta-feira 13 porque tenha sido um dos poucos vídeos que de fato me deixou com um pouco de medo, então eu quero compartilhar com vocês a história do Elias Samael. Na verdade no início ele se chamava Elias Domingues, só que isso vai mudar depois que ele começar a usar um certo tabuleiro, sim gente, um tabuleiro ou ouija. E depois desse tabuleiro ouija, a partir do tabuleiro ouija, contar as experiências que ele vai passando com o tabuleiro ouija e também as coisas que ele vai fazendo ao longo do tempo. Assim uma história que demorou anos e anos e anos pra se desenrolar como se desenrolou, tá bom? Então aproveita, fica comigo, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante, também verifica tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no arroba joissrodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico você quando sai vídeo novo. E claro, sempre que você me marca em uma postagem sua, eu dou aquele jeitinho de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vim! Posso dizer pra vocês que esse foi um vídeo que de fato eu fiquei muito tempo incrédula sobre as coisas que eu comecei a ver, que eu comecei a assistir, porque tudo começa, na verdade, com um inscrito me mandando alguns vídeos de um rapaz que parecia estar passando por alguma possessão, alguma coisa ali que eu não consegui entender. Os vídeos estavam em espanhol, eram todos vídeos curtos da rede vizinha, né, não podemos falar o nome aqui, então nem comentem aqui embaixo. E falava sobre um rapaz chamado Elias Samael. O arroba dessa pessoa foi colocado ali pra mim, percebi que a rede dele ainda era ativa, porém eu não sabia que ele não estava mais vivo. E isso foi uma coisa que me impactou um pouco. Então na quarta-feira, foi até um dia que eu soltei o vídeo um pouco mais cedo, eu comecei a dar ali uma boa olhada em tudo. Os pequenos vídeos estão em espanhol, então você precisa ter um pouco de paciência, são vídeos um pouco mais curtos. E meu único intuito era descobrir qual era a história por trás de tudo aquilo que estava acontecendo naquela conta, naquela misteriosa conta. Tudo isso, a base de tudo isso são vídeos dele, então não dá pra você saber nada sobre ele. Eu tentei procurar muita coisa sobre ele, eu só consegui saber que o nome de verdade dele era Elias Domingues e que ele morava no México. Não deu pra saber mais nada além disso e notícias sobre o que acabou acontecendo com ele. Porém, o que se noticia não é bem o que aconteceu, tá? Pelo menos não nessa ordem e também não apenas por isso. Por quê? O que se encontra de fontes ali pra você pesquisar quando você começa a tentar encontrar jornais do local e tal, é que esse rapaz ele teria começado essa conta pra poder mostrar pras pessoas como eram as experiências dele com tabuleiros ou hija, como este aqui, e que as coisas acabaram saindo do controle e que supostamente uma entidade que teria saído desse tabuleiro ou hija teria tomado conta da vida dele, ele acabou caindo em exaustão e veio então a óbito em dezembro de 2022. Ganha alguma notoriedade há alguns meses atrás. Já adianto pra vocês que a conta desse rapaz, ele está ativa. Em alguns momentos vocês vão ver aqui qual é, vocês sabem qual é a plataforma que eu tô falando, os vídeos de vídeo curto e tal, então vocês ainda conseguem assistir tudo. E ele também teria feito um vídeo, como se fosse um vídeo de despedida, avisando que ele não ia mais fazer nenhuma transmissão e se isso acontecesse era pra todo mundo saber que ele não estava mais vivo, seria mais ou menos isso. Ou que ele estaria como um vegetal. Isso foi uma coisa assim, extremamente estranha, e aí eu fui perceber que tinha inclusive uma foto em um dos jornais que mostra as pessoas fazendo o que seria o enterro dele, tá? Só que a história, aí eu vou começar a contar pra vocês agora, só pra vocês saberem de onde tá saindo essa história e como as coisas foram acontecendo. Por quê? Diferente do que os jornais, diferente do que as plataformas ali contam, no caso ali eu vi em alguns jornais até mesmo espanhóis essa história, não foi bem um tabuleiro ouija que acabou fazendo a vida dele se transformar no que de repente ele buscou, tá? Isso também tem que ficar muito claro. E eu tenho que falar uma coisa também. Não importa, tá? Não importa o que vocês vão ouvir aqui, se vocês acham que foi assustador ou se de repente o que ele tá passando é muito impactante, o que a gente tem que prestar atenção é qualquer pessoa ou qualquer vídeo que vocês escutarem pessoas relatando as coisas que eu vou contar pra vocês que elas precisaram fazer, vocês precisam denunciar. Porque assim, eu não entendo como uma pessoa conta que ela faz um determinado ritual, ela vai usar de certas coisas que são totalmente ali fora da legalidade e ninguém denuncia. Vai deixando ali, vai levando na conta da mentira e não fala absolutamente nada. E nós estamos falando de coisas muito sérias. Então prestem atenção porque em um dos vídeos ele já passou muita coisa embaixo dessa ponte, ele vai contar a história dele, ele mesmo conta a história dele. Então todas as coisas que eu vou contar pra vocês saiu da boca dele, tá? E de mais ninguém. Tem a parte do tabuleiro Ija? Tem a parte do tabuleiro Ija. Ele vai mexer com o tabuleiro Ija? Vai. Ele vai tentar entrar em contato com um tio, vão acontecer muitas coisas. Só que as coisas elas vão começar muito antes disso. Elas vão começar basicamente quando ele estiver morando com os pais dele. Ele conta, né, em um dos vídeos dele, que quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, ele morava num lugar bem afastado, num lugar ali de sítio. Então ele trabalhava na terra, eu acredito que com o cultivo de alguma coisa ele não explica muito bem. E ele disse, né, então que ele trabalharia com a mãe ali, com a família dele. Tudo bem, depois ele vai contando que ele sempre teve muito interesse no sobrenatural e que ele não acreditava em nada, nenhum ser do bem ou no ser do mal. Ele era uma pessoa que não acreditava em absolutamente nada. Só que ele sempre via pessoas contando histórias, contando histórias de terror, contando muitas coisas. E ele começou a querer saber se tudo aquilo era verdade. Então nessa época ele já tinha vontade de ter um tabuleiro Ouija. Porém, ele não tinha ali condições, ele não tinha muitos meios para poder conseguir esse tabuleiro. Ele disse que ele tentou por várias vezes tentar comprar em alguma lojinha, tentar comprar em algum lugar ali, acredito que algum brechó, alguma coisa assim. Só que ele nunca conseguiu encontrar. Então só sobrava a internet. Então ele teria que comprar isso aí pela internet. Ele também não coloca muito corretamente quando ele compra essa tábua. Existe um pequeno trecho ali de vídeo onde ele mostra quando ele está com a tábua e ele vai fazer o primeiro ritual. Porém, isso também se confunde um pouco com o vídeo que ele grava, dizendo o seguinte, que depois dos 12 anos de idade, ele começa a sentir muita vontade de conhecer as coisas sobrenaturais. Então ele começa ali a sentir essa vontade, lê tudo que ele conseguia encontrar sobre os assuntos. Então ele diz que um dia ele é contratado, ele estava ali com seus 14, 15 anos, ele é contratado para fazer um serviço em uma terra. Ele diz que ele ia ganhar um bom dinheiro, então talvez com esse dinheiro ele tenha conseguido o tabuleiro Ouija. Então como o vídeo é em espanhol, eu não sei direitinho assim qual a ferramenta que ele estava usando quando ele encontra o que eu vou contar para vocês agora, mas eu acredito que era uma pá pelo que ele vai contando ali na narração dele, tá? Às vezes dá para entender bem, às vezes não dá para entender tão bem. Então ele diz que ele está lá trabalhando, estava bem calor e ele começa a bater lá com a enxada ou com a pá, seja lá com o que ele estivesse ali manuseando para poder fazer um buraco, porque naquele buraco eles colocariam um poste de luz. Tudo bem, ele estaria trabalhando acho que com outras pessoas ali, ele não estava sozinho. E aí ele tenta assim bater, né, seja lá com o instrumento que ele estivesse usando e ele sente alguma coisa metálica batendo assim. Ele acha aquilo estranho, começa a cavar quietinho para que as pessoas não percebessem e ele percebe que tem alguma coisa brilhante ali e ele vê que é uma caixa. É uma caixa prateada ou uma caixa de prato. Ele pega a caixa, ele não abre a caixa, ele não faz nada com a caixa, ele olha aquela caixa ali, coloca na mochila dele, termina o dia dele de trabalho e vai para casa. Nessa época ele morava com a mãe dele e eu já vou dizer porquê que ele morava com a mãe dele também, que isso é uma coisa que acaba se confundindo. Ele disse que ele teria chegado, fez todas as coisas dele e aí ele decide olhar aquela caixa. Quando ele abre, ele verifica que tem um livro, um livro que não tinha título, ele só tinha uma capa, uma capa prateada, tinham algumas partes ali do livro por dentro do livro, que era feito com peles ali, como se fosse peles de animal e também estava num saquinho ou num pano ali enrolado, um pano claro. E tinha também um medalhão. E quando ele está contando essa história para a gente, que ele está ali no coisinho dele ali, você percebe que ele já está usando aquele medalhão. E parece que quando ele, por curiosidade, abriu um pouco o livro, estava dizendo que se você começasse a ler aquele livro, você tinha que ler o livro até o final e começar a usar o medalhão, porque quem possuía o livro tinha que usar o medalhão. Seria mais ou menos isso. Só que eu acredito que nessa época ele não teve muita coragem, porque ele disse que ele guardou esse livro e ele não mexeu nesse livro por muito tempo, até o dia que eles tiveram que fazer alguma arrumação na casa. Eu não sei dizer direito se ele teria sido naquele momento que ele teria saído de casa para ir morar sozinho, ou se teria acontecido alguma coisa com a família, a família se dispersou. Ele não explica muito bem o que acontece. Só que ele diz que ele está lá fazendo essa arrumação, encontra esse livro e estava escrito que se você começasse a ler o livro, você tinha que ler o livro até o final. E é justamente isso que ele faz. Ele começou a ler esse livro e ele disse que demorou três dias e duas noites para terminar de ler o livro, então ele ficou bastante tempo lendo o livro e lá tinham todas as formas que você podia conjurar ali uma entidade. E eram entidades que vinham do abismo. Ele disse que tinham partes que eram em uma outra língua, que depois ele foi descobrir que era hebraico, tinha partes que eram em latim, então era um livro ali bem mesclado e tinham símbolos, tinha como você, o que você tinha que usar para fazer determinados rituais ou conjurar determinados espíritos e tinha também ali formatos, o que você teria que fazer, como se fosse um formato de estrela assim, um formato de estrela assim, você tem que colocar, você tem que fazer um círculo ou não, você tem que escolher ali a lua certa, você precisa escolher o horário certo, lembra um pouco as clavículas de Salomão, mas não era as clavículas de Salomão, ele disse que não tinha nome e que o livro era exatamente desse jeito aí e ele teria ficado bem empolgado quando ele começou a ler o livro, porém, eram coisas que eram um pouco difíceis de serem conseguidas para poder fazer esse ritual e depois a gente vai entender por que era tão difícil. Então, o que acontece depois disso é o seguinte, vai já passar ele ali mostrando a experiência dele com o tabuleiro Ija e nesse momento a gente não sabe se ele fez, se ele não fez o ritual, ele só está com o tabuleiro Ija. Pela imagem, a gente percebe que ele é muito jovem, então eu acredito que ele não tinha feito ainda. E por que eu estou falando isso? Porque ele vai ter todo um tempo em que ele vai ficar fazendo atividades porque ele vai chegar a fazer esse ritual, mas primeiro ele vai tentar com o tabuleiro Ija. Talvez ele quisesse ter certeza que se ele fizesse todas aquelas coisas tinha algum ser ali do outro lado, que você não podia, que não estava entre os vivos e que fosse dar ali para ele o motivo usar então esse ritual ou não. Talvez fosse isso. Então, o que acontece? Ele diz que ele queria o tabuleiro Ija, ele já tinha dito que ele queria o tabuleiro Ija e dessa vez ele compra pela internet e faz a sua primeira postagem. Olá, que tal, amigos? Vou iniciar o que é uma sessão de Ija. Aqui está o tabuleiro. Não sei se podem verlo aí. Bom, este é o tabuleiro. Aqui tenho o apuntador. E praticamente a consegui por internet. Me costou algo de trabalho conseguirla, mas eu quis ter ela para que... mais que nada para comprobar se o que é visto no YouTube, nos vídeos, é real ou simplesmente, não sei, propaganda. Nesta ocasião vou a... quero... bom, não sei, tenho curiosidade e vou invocar, supostamente, a ver o que acontece a um dos meus filhos e vamos começar a essa sessão. Vamos a mencionar o nome da pessoa, neste caso, é um tio. Próximo dia. Cristóbal Martínez Ponce, está aí? Contéstame. Está aí? Dio que sí. Está aí? Está aí? Não, não, é? É como um doce. Não, não, não. Não, não, não. com a sensação que está em nós. Nessa hora, ele mostra que ele está fazendo todo esse ritual e tal, só que você já percebe vários erros ali extremamente problemáticos. Ele está fazendo isso sozinho, dentro do próprio quarto. Ele não sabe começar, ele não sabe terminar, ele não está com ninguém. Então, tem uma hora que ele começa a chamar o tio dele. Eu acredito que os tios ali tenham falecido dentro daquele período de tempo e ele começa a chamar, então, o tio dele. E ele fica chamando, chamando, chamando e pedindo para que venha, para que venha e tal. Até que tem uma hora que uma coisa muito estranha acontece. Cai alguma coisa na lateral, tinha assim, bem do lado da cama dele, ele estava sentado numa cama, e do lado tinha uma mesa com cadeiras. E você vê alguma coisa despencar lá de cima e faz um barulho, a gente toma um baita susto. Só que ele mal percebe. E ele começa a dizer que ele não está se sentindo bem, ele está se sentindo estranho. Depois desse dia, a gente já percebe que ele vai dando uma mudada, né? Ele vai mudando um pouco, e aí a gente também começa a se tocar de algumas coisas, como, por exemplo, ele não mora mais com ninguém, ele mora sozinho, porque vai ter uma hora que ele vai falar sobre o homem que aluga para ele ali aquele quarto. Então, tudo que a gente vai vendo aí é dentro desse quarto que ele aluga. Só que aí, nesse relato, então, que ele dá sobre tudo, como é que teria acontecido, ele diz que depois do tabuleiro Ija, ele ficou um pouco cansado, ele ficou entediado, ele não queria mais falar com espíritos de pessoas que tinham desencarnado. Ele queria falar com uma entidade de verdade, ele queria falar, na verdade, com um demônio. Então, ele faz o seguinte, ele diz, bom, eu vou realizar o ritual. Ele disse, inclusive, que quando ele leu o livro pela primeira vez, ele disse que ele passou tão mal, que ele ficou dias ali, muito doente, e que ele só tinha noção do que era real, de que a mãe dele tinha feições normais, quando a mãe dele aparecia, e ele conseguia ter vislumbres, assim, do rosto da mãe dele. Então, a gente vê que foi na época que ele morava com a mãe, né, que ele teria lido o livro. E ele já estava, né, a mãe dele contou depois para ele que ele fazia sons, mas ele disse que ele também podia ouvir, ele lembrava de fazer aqueles sons estranhos, quando ele ficou nesse período aí, meio doente, meio fora do ar, e aí, essas coisas acabaram acontecendo. Nessa segunda parte da vida dele, que é uma parte aí, mais de adulto, ele está na casa dele, ele está morando sozinho, e o que ele faz? Um altar. Então, ele vai montar um altar, na casa dele, com as coisas que ele, acho que foi adaptando, de acordo com o que o livro ia pedindo, ou de acordo com o que ele foi entendendo que era certo, então você vê um altar com tudo, tudo isso no mesmo local onde ele dorme, tá? Tudo isso no mesmo local onde ele, enfim, ele vive, tá? E ele vai fazendo as coisas mais complexas possíveis, e fazendo a situação dele se tornar ainda mais difícil com o passar do tempo, porque ele vai realizar o ritual do livro, e ele vai conjurar, ele vai conjurar uma entidade. Só que quando ele conta isso, ele mal consegue falar de nervoso, você percebe que ele está nervoso, muito nervoso, e aí você entende o porquê. Não foi bem pelo que ele viu, não apenas pelo que ele viu. Ele disse que para fazer esse ritual, e ter então essa entidade sob controle dele, seria mais ou menos isso, ele precisaria fazer então este círculo especial, com uma estrela especial, com uma lua certa, e tudo de uma forma correta, então ele tem um caderno onde ele teria desenhado tudo isso, como ele faria, e ele teria que fazer na floresta, em uma determinada noite, próximo ali a algum rio, alguma coisa assim, era cheio de coisas ali que você tinha que fazer. Ele teria anotado tudo, só que existem as coisas que precisavam ter dentro desse círculo, e aí eu me arrepiei e foi inteira, por quê? Ele conta, tá lá, né, e eu tô escutando o padre, 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 eu falei, é pai, né, tô lá, eu, né, Joyce, de noite, isso já tava de noite, porque fui vendo muitos, mas muitos ali até chegar nessa parte, de partes, né, então ele precisava que tivesse pés, né, dois pés, precisava também da parte aqui da cabeça, ele precisaria das mãos, e o tronco teria que ficar no meio, estamos falando sim, estamos falando de um humano, e detalhe, sabe por que ele falava padre, 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 porque seria o pai dele, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque aí o que que aconteceu, ele tirou a vida do pai dele, eu não consegui entender essa parte, porque pelo que eu entendi foi, tá, ele teria feito isso, e a gente pensa, não, ele pode, de repente, ter tirado esse homem de algum local, de repente o pai acabou falecendo, e ele fez esse ritual depois que o pai já havia falecido, só que aí nós temos um problema, porque tinha sangue, e se tinha, ele não estaria ali há muito tempo, né, enfim, enterrado, e essa coisa toda, e tem mais, ele não precisaria, ele disse que ele não precisava de água, que ele não precisava de fogo, ele só precisava falar as palavras que estavam no livro, ok, e aí o que ele faz? Isso tudo ele relatando, tá, ele fazendo em um só, ali praticamente de uma vez só, meio que ele tava lavando a alma dele, que ele sentiu que ele já tinha perdido, então ele disse que num determinado momento, ele sabia que ele tinha que comer o coração, tá, sim, comer o coração, é, dessa pessoa, tá, desse tronco, então tinha uma voz que começou a falar pela boca, tá, pela boca daquela cabeça, então aquilo começou a falar com ele, e ele, e ele foi sentindo uma coisa estranha, sentindo uma coisa estranha, até que ele disse que ele foi lá e começou a comer, ele comeu, tá, depois que isso aconteceu, a coisa ficou ainda mais bizarra, por quê? Ele disse o seguinte, que uma sombra, uma sombra muito, é, forte ali, junto com uma névoa, começou a empurrar aquelas partes, pra dentro do círculo, se é que vocês estão conseguindo me entender, ficou meio sem entender o que tava acontecendo, como que aquilo tava se movimentando, pra dentro, até que de repente, ele disse que uma sombra, de mais ou menos uns, três metros de altura, era muito grande, muito alto, começou a tentar se aproximar dele, até que aquilo foi diminuindo, 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 ficando do tamanho de um ser humano, quando chega próximo a ele, essa coisa que ficou do tamanho de um ser humano, que parecia, então, ali, como se fosse uma névoa, ou uma sombra, teria dito que ia usar o corpo dele, que agora o corpo dele era apenas um recipiente, espero não ter trocado nenhuma palavra, mais uma vez estou passível a algum erro, né, porque o meu espanhol é uma beleza, ele disse que desse dia em diante, ele termina, então, esse ritual, e ele disse que ele se sentiu diferente, ele se sentiu com poderes, ele teria dito também, que essa coisa, falou o seguinte pra ele, eu digo coisa, porque ele nunca disse, qual era o nome da entidade, que estava com ele, tá, é um tal do senhor do abismo profundo, e aí, em alguns momentos, a gente vê que ele diz que, seria com a permissão de Lúcifer, seria com a permissão de várias coisas, mas então, não seria o próprio, seria algum espírito ali, que teria chegado junto dele, que o espírito deu pra ele, três desejos, ele tinha três desejos, e ele teria feito os três desejos, ele não disse direitinho, assim, quais eram os desejos, eu entendi que era dinheiro, fama, e alguma outra coisa ali, que ele possa ter pedido, e que nem tudo também ele fala, inclusive ele diz, que essa entidade, pede algumas coisas, e faz algumas coisas, então nem tudo, ele vai falar pras pessoas, não replicarem, só que ele disse, que depois disso, ele conseguiu se sentir diferente, ele se sentia mais poderoso, e ele disse também, que ele queria o dom da cura, teria sido também, um dos pedidos, e ele começou a perceber, que ele podia, fazer trabalhos pras pessoas, ele começou a dar consultas, pras pessoas, ele começou a tentar curar pessoas, um dia veio uma mulher, muitas pessoas iam atrás dele, para tentar trazer um amor, ou saber se o marido estava traindo, e ele disse que ele cobrava, muito caro, mas muito caro, por essas sessões aí, que ele fazia, só que teve um dia, que uma mulher foi procurá-lo, porque o marido dela, ou algum parente dela, mais uma vez, é o espanhol, ele estaria de cama, e estava totalmente desenganado, pelo médico, e ele sabia, que ele podia curar pessoas, então ele teria ficado, um pouco dividido, curo ou não curo, pelo que eu entendi, essa mulher não tinha dinheiro, para pagar, então ele foi lá, e verificou, que a pessoa realmente, estava numa situação, muito difícil, e ele fez um ritual, e a pessoa sarou, assim, a pessoa ficou boa, ele disse, que esse foi, o atendimento, de número 50, que ele fez, e depois desse, atendimento, de número 50, uma coisa, o visitou, não dá para saber, se foi em sonho, ou pessoalmente, mas o visitou, e disse o seguinte, para ele, que se ele quisesse fazer isso, ele teria que fazer, mais um ritual, para poder ter, alguém ali, junto com ele, para ele ganhar, muito dinheiro, fazendo essas consultas, vem, de repente, de Deus, né, você sabe, que aquilo ali, é sabido por ele, que aquilo não é, uma coisa de Deus, ele sabe, que é um espírito, e ele sabe, que é maligno, ele fala, várias vezes, meu Deus me ajuda, meu Deus me protege, Jesus me protege, então você tem que decidir, e eu acho que todas as crenças, elas são válidas, mas você tem que entender, onde você está inserido, tá, para não ter dentro de você, uma luta, agora, a parte, em que tudo sai voando, vozes aí, aparecendo, aí, eu sinceramente, não tenho uma explicação, só que aí, já é um fenomenozinho, aí já meio poltergeist, e eu vou dizer que vai piorar, amigos, estou gravando, porque, agora, estou escutando, rio, 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 está na porta, não tem que ser, não há nada, não há nada, não, não há nada, não há nada, não tem que ser, encerrar a tabula, já que, se não o faço, acho que não se terminará nunca, e, na verdade, sim, eu preciso juntar, E se você está se perguntando como assim vai piorar, sim. Como ele achava que ele tinha que quebrar essa situação de algum jeito, ele estava procurando por meios normais, né? Por meios aí, falaram pra ele que se ele pegasse o tabuleiro, né? Levasse até um cemitério, colocasse dentro de um local de descanso, né? Gente, eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui. De uma pessoa e deixasse lá por seis dias, acho que era seis dias e cinco noites, ou o contrário, também derramasse um pouco do sangue na mão dele. Ali ele podia ter ali essa coisa quebrada. Ele teria feito isso, teriam sido dias ali que ele também teria que fazer algumas orações, algumas coisas, ele fez tudo isso e segundo ele não adiantou nada. E que ele não estava tendo paz nem mesmo no trabalho. Logo já passam vídeos onde ele está no trabalho e ele está filmando algumas coisas que realmente são assim de arrepiar. Muitos barulhos começam com alguns barulhos, era como se fosse uma casa muito grande, acho que funcionavam escritórios ou alguma coisa assim, porque você consegue ver mesas ali com telefones, computadores, como se fosse mesmo um escritório. E ele está sozinho, ele era um vigia e ele era o vigia da noite. Eu estava andando um recorrido, mas eu escutei um ruido muito forte e vim para ver e me encontrei com isso. Essa silla não tem por que caer. Quem é essa aqui, deixa eu ir em paz. E aí E aí Não arremia, amigos Por quê? Por quê? Ele começou a gravar o que seria alguma coisa que ele achou estranho na árvore Então tinha uma árvore, a árvore começou a se movimentar E a árvore começou a de repente sair de trás da árvore ali, um som Essa coisa gritava e perseguia ele, ele extremamente assustado Tentando filmar, às vezes dava, às vezes não dava Então ele começou no quintal, depois ele corre, ele vai para o andar de cima Ele se tranca e aí ele diz que ele estava vendo alguma coisa na janela Então você está lá ouvindo ele falar alguma coisa da ventana, da ventana, da ventana E quando você olha para a janela, você vê que tem uma sombra na janela Uma coisa estranha na janela Ele vai lá, ele tenta abrir a janela, ele olha para a parte de baixo do lugar e tal E você vê que ele está bebendo água, ele não está bem, visivelmente ele não está bem E aí tem uma hora que as coisas começam a bater, 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 bater Muito barulho, mas muita coisa começando a acontecer ao mesmo tempo E ele pedindo para que aquilo parasse, para que aquilo parasse E ele ordenava para que parasse e não parava A coisa continuou ficando pior Até que teve uma hora que ele meio que desistiu Ele colocou o celular e deixou o celular gravando Ele disse que ia colocar num determinado lugar Ia deixar gravando, que não conseguia ficar ali segurando Então ele ia deixar gravando por uma hora e ver se acontecia alguma coisa Aí meu amigo, a coisa é bem feia, mas bem feia O celular captura barulhos, barulhos assim totalmente animalescos E é possível perceber, se você olhar as imagens É possível perceber que tem essa coisa escura chegando por esse muro Você está vendo a imagem dele chegando por esse muro Vai crescendo, vai crescendo ali como se estivesse mesmo chegando Os barulhos que estão acontecendo Não dá para saber se ele está do lado de dentro ou do lado de fora Mas seja do lado de dentro ou do lado de fora Como se alguém estivesse socando e esmurrando as portas Porém você não vê as portas se movimentarem Teria quebrado com aquela força E você também não vê essas portas quebrando E aí você começa a ouvir barulhos ali Como se estivesse saindo de alguém Mas são sons totalmente ali inumanos Muitas vezes esses sons, eles não são Não dá para a gente entender Está tudo ali, enfim, tudo misturado É uma coisa muito estranha E aí tem uma hora que ele está totalmente exausto Ele está com o uniforme E aí ele diz que ele não está aguentando mais Que ele está cansado Que tal amigos O motivo deste vídeo é para dizerles a vocês Que ainda não encontro a alguém que me possa ajudar Eu me passei muito mal Porque eu não posso dormir bem Por esse tipo de coisa que me está passando Mas sim, últimamente me han estado passando muitas coisas raras Como que me he desmaiado He perdido Digamos que me he quedado inconsciente Como vivo solo Hace rato eu escutei Que me estavam falando Mas não havia ninguém E na verdade Eu estou muito desconcertado Por tudo isso que me está passando Já que muitas pessoas dizem que eu estou louco Não estou louco para aqueles que dizem que estou louco Não estou louco Simplesmente minha ignorância Me levou a fazer isso Que eu não pensei Que esse tipo de coisas Eu pensei que tudo era Fantasia como o que vemos na televisão Por isso que eu quis comprobar Mas agora que eu estou ouvindo Já não quero Como eu digo Desatar algo mais De esse livro Aunque como eu disse Sim encontrei algo Mas não sei Escutei? Ok Simplesmente minha ignorância E que ele vai deixar ali, ele não tá aguentando mais aquela situação, ele ainda tá, né, com uniformes de trabalho e no meio, né, que ele tá falando ali com as pessoas, contando que ele tá cansado, ele é simplesmente ali tomado na frente de todo mundo ali. Ele começa sempre como se fosse alguma coisa pela cintura e depois como se ele quisesse colocar alguma coisa pra fora ali, né, como se ele quisesse vomitar. Daí você já não consegue ouvir muita coisa. Eu vi um em que isso aconteceu e eu consegui entender o seguinte, que era pra pegar alguma coisa do mato, eu não sei se era um esquilo ou se era um rato do mato, e era pra, enfim, tomar ali o sangue do rato. E também precisaria de um cachorro. E ele foi pedindo coisas e dizendo que as pessoas não sabiam com o que elas estavam mexendo, e umas palavras, mais uma vez, extremamente assustadoras, não dava pra prestar muita atenção. Eu sei que a coisa era bem bizarra. Depois ele voltava, ele tava assim, totalmente trêmulo, você via que ele tinha acabado de ter no mínimo ali uma convulsão, e aí ele voltava. Só pra depois aquilo acontecer de novo. Aconteceu diversas vezes, foi filmado diversas vezes. A verdade, eu tenho medo de queimá-la, porque já que alguns me dizem que ela queme, outros me dizem que eu vou jogar para que ele se cire o portal, e, pois, tenho medo também disso, amigos, de que queimá-la e que algum experto me diga que ele ia necessitar ou algo assim, porque, pois, não tem como ver primeiro a um experto. Eu sei que as pessoas que têm passado por isso, se algum de vocês me pode dizer como se deshizo desse tipo de coisa, pois, de verdade, eu me agradeceria muito, já que, não sei o que fazer com ela. Regalar-la, eu acho que não funciona, assim que, tampouco quero queimá-la, porque, como lhes digo, não sei se... Os sons que não são humanos, tá? Aquilo ali é extremamente estranho, ou eram sons ali previamente gravados, como eu tô dizendo pra vocês, fica em aberto. Estão aqui, é... Ele estava fazendo de tudo pra não precisar fazer o ritual, que era o ritual pra quebrar, então, esse encantamento, essa união que ele teria feito com esse espírito. Em diversas vezes, ele fala que ele não estava mais vivo e que quem tomava o corpo dele, quem vivia ali no corpo dele, era esse tal espírito que acabou vindo até ele. Não precisava acabar com aquilo, ele não queria. E também tem uma ordem que ele vai conseguindo as coisas ali pra poder fazer esse ritual. E essas coisas, gente, sinceramente, é por isso que eu disse pra vocês, muita coisa ali, eu não sei como alguém não chamou uma autoridade, ou talvez não acreditaram mesmo nele, eu não sei. Quem ajuda? Bom, precisaria, tá? Do que, sabe, né? Quando a pessoa tá grávida e, de repente, a pessoa não tem o bebê, pois é, ele precisava desse material, tá? A gente não pode, né, falar a palavra aqui. Ele precisava do ser, tá? Ele precisava desse ser aí, e tinha que ser humano. Depois, ele também precisaria de um serzinho de três anos, mais ou menos, que ele conseguiria no cemitério e não podia ter tido seu falecimento por doença. Teria que ter sido por alguma coisa como atropelamento, alguma coisa que foi súbito. Suas três ali, as suas três primaveras ali de idade. E aí, ele teria que conseguir esse corpo também. Depois, ele teria também outras coisas pra conseguir, como, por exemplo, ali, dedos de uma jovem. E tinha ainda mais algumas coisas ali que ele tinha que conseguir também pra terminar, então, fechar esse ritual. Só que ele precisaria da lua certa. E quando ele percebe que ele não vai conseguir fazer isso parar, e ele já tinha dito que ele conseguiu ali, né, então, os elementos que ele precisava pra poder fechar esse portal, ele diz que ele precisa esperar a lua certa. É nessa hora que ele vai fazer um vídeo, se despedindo das pessoas, dizendo que ou ele acabaria sem vida, se ele não conseguisse quebrar esse ritual, ou ele acabaria transformado em um vegetal, e que ele já tava se despedindo das pessoas, e que ele deixaria, então, as gravações, a conta dele, o celular dele, com um amigo, pra que o amigo pudesse, ali, continuar respondendo eles, e explicando, mais ou menos, o que aconteceu. Bom, ele e a Samael, teria partido, então, pra floresta, porque teria que ser em uma lua cheia. Ele não especificou muito bem se tinha alguma área muito correta, mas tinha que ser, à noite, afastado de qualquer pessoa, no mato, e ele teria que fazer, ali, então, esse tal ritual. Ele também teria que levar os objetos, alguns objetos dele, ali, junto com esses materiais, aí, totalmente criminosos, né, essa é a verdade, pra poder quebrar o tal ritual. Ele disse que ele se sentia muito mal com aquilo, mas muito mal, mas ele tinha que fazer, porque ele não tava mais conseguindo viver com aquilo. Então, ele teria feito a sua última postagem, nos primeiros dias de dezembro, entre dia 2 e dia 3, e ele teria sumido, desaparecido, no dia 7 de dezembro de 2022. Todo mundo começou a procurar por ele, ninguém tava conseguindo encontrá-lo de jeito nenhum, e aí, eles avisam, então, na conta dele, que, na verdade, ele foi encontrado na floresta, sem vida, já há 10 dias. Ele foi encontrado no dia 17 de dezembro de 2022, e ele estaria, ali, com algumas coisas, ali, que não é detalhado o quê. Só se sabe que o que foi encontrado, ou qual era a fama que foi sendo criada ao redor, ninguém sabe. Poucas pessoas estavam ali pra estar com ele, eles até colocam uma foto em que familiares estavam, enfim, chateados com o que tinha acontecido e tal. Só que também tem um outro, onde ele parece estar num local preparado, né, pra um velório, ou alguma coisa assim, só que não tinha ninguém, assim, meio que não tinha ninguém, e esse amigo, ele vai relatando algumas coisas, como, por exemplo, que algumas pessoas não quiseram se aproximar. Estavam com medo que o que ele carregava com ele acabasse se libertando. E aí tem o vídeo onde passa, né, tem, você percebe que é um local mesmo pra fazer um enterro, ele tem algumas pessoas ali ao redor, e eles estão dizendo que o Elias vai viver no coração, enfim, dos amigos e dos familiares próximos e tudo mais. E aí parece que amigos começam a tomar conta da, da, ficam ali com a conta dele, e você pode assistir a todos esses vídeos ali na conta dele. E eu separei alguns aqui pra vocês, eu vou colocar aqui no final, são muito pontuais, mas vocês podem assistir o conteúdo completo, completinho lá, todo, tá, toda a linha do tempo dele. E aí vocês vão ali fazendo esse trabalho de formiguinha, assistindo um por um, um por um, um por um, e tentando entender aí mais ou menos o que aconteceu. Ninguém sabe, né, o que pode ter acontecido com o livro, ninguém sabe o que pode ter acontecido com as coisas dele, com o altar dele, com tudo que tinha ali, só se sabe que ele não saiu dessa de uma forma ali boa. Tudo que vocês acabaram vendo, depois de tudo que vocês acabaram ouvindo, e depois de tudo que vocês acabaram assistindo, olha só o que aconteceu. Alguém foi procurar saber sobre esse pai? Quem é esse pai? Porque ele dá um relato um pouco forte em relação ao pai, né? Então, o que ele fez? Ele tirou a vida do pai dele? Como isso aconteceu? As pessoas não se perguntaram em nenhum momento sobre isso, tá, ele parece estar possuído, e pra quebrar tudo isso, ele precisaria de todos esses elementos que a gente sabe que é criminoso? Ele teve que roubar, então, alguém, ele teve que ir até um cemitério, vocês estão entendendo o que eu tô falando? E também, entre outras coisas que são ainda mais complicadas, e, então, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual teria sido ali a jogada certa, o que teria sido feito de uma forma correta. Em alguns momentos, eu me perguntei se, de fato, ele perdeu a vida. Eu não consegui encontrar matérias contando sobre a vida dele, contando sobre esse encontro, tá, esse encontro de pessoa que tava desaparecida, só que a coisa no México, dependendo do lugar, é muito difícil. Não foi dito em nenhum momento onde ele morava, qual era a cidade que ele morava, eu não consegui encontrar em nenhum desses videozinhos aí, desses vídeos aí, vocês estão entendendo, né, curtos. Então, assim, é muito difícil saber quem é esse cara. Não dá pra saber se foi uma outra pessoa que eles colocaram como tendo o seu enterro, e se, de repente, ele só não terminou o ritual dele, continuou trabalhando com atendimentos, e achou melhor, achou por bem, acabar encerrando as suas redes sociais, ou, de repente, até alguém pode ter assistido essas coisas, e feito aí algum tipo de justiçamento com ele. E, mais uma vez, enquanto a gente não sabe quem é, a gente não sabe o que pode ter acontecido, também não dá pra gente ter certeza que, de fato, ele não está mais aqui, tá. Espero que, de fato, não esteja, sinceramente, que não esteja, porque era uma pessoa que, se continuasse, não tinha muitos limites em relação à ética, e ao que tava sendo feito. Poderia ter procurado um padre, poderia ter, sei lá, tá, não sei, só que foi uma coisa aí dividida com outras pessoas, em que ele queria mostrar que você ir atrás desse tipo de coisa pode levar você aí às piores condições possíveis, e ele queria deixar tudo isso relatado. Fica reforçado exatamente essa mensagem, e, principalmente, o que muitas vezes você precisa fazer pra poder concluir certos rituais. Primeiro que esse tipo de ritual não é feito desse jeito, ele mesmo começa a falar, tá, que ele precisava de uma pessoa muito experimentada, que ele precisava de uma pessoa que tivesse muito conhecimento, que era necessário uma pessoa com muito conhecimento, e eu fiquei me perguntando, e ele tá achando que ele tem todo esse conhecimento. Então, não adianta, eu já falei em alguns vídeos que existem pessoas, sim, tá, que fazem pactos, e isso aí é uma questão de cada ser humano aí, o que escolhe, o que quer acreditar, e eles, de fato, existem, só que você precisa de uma pessoa, de fato, experiente, pra que essa pessoa faça a ponte pra você. Quando ele tá fazendo um dos rituais, é possível perceber e falar o nome, acho que de tudo que ele foi lembrando, tá, de vários, eu não vou replicar aqui, mas tinha espíritos aí, ou, né, entidades aí que ele chamava de matriz afro, nome, às vezes, de alguns seres aí, do mundo ali, católico, diversos, tá, alguns talvez que fossem conhecidos ali pelo México mesmo, então, ele fez ali uma salada mista, talvez ele fosse ali, né, colocando tudo que ele foi achando no começo, até ele ter coragem de concluir aí esse ritual, então, nem ele sabe o que acompanhava ele, ele nunca falou o nome, então, eu acho que é extremamente complicada toda essa situação, e ele também muda o nome dele, né, ele muda o nome dele pra Samael, então, vira Elias.Samael669, então, seria mais ou menos isso, e é assim que vocês encontram, vocês sabem, na rede vizinha, e aí vocês podem concluir aí, se tiverem, enfim, estômago, pra tudo isso, mas, é extremamente importante esse recado, até onde as coisas chegaram, aí, pra esse rapaz, pensando que tudo isso é verdade, e hoje, eu vou pensar que sim, mas, sendo essa uma história tão documentada, ficam esses questionamentos aí, pra vocês, se vocês quiserem me ajudar, a tentar saber disso aí, se vocês têm alguma, mais informações, no caso, moram próximos, ou souberam, ou são ali próximos, onde ele morava, e sabem alguma coisa a mais, coloquem aqui nos comentários, a gente nunca sabe, quem pode assistir esses vídeos, tá bom? Essa é uma frase batida, mas é aquilo, ele procurou, ele procurou, e ele encontrou, e quando ele encontrou, a coisa não era bonita, eu gostaria muito, de ter uma opinião, de alguém, que realmente, tem aí, alguma habilidade, alguma habilidade aí, paranormal, no caso, quem sabe, a Rosa, veja esse vídeo, e tenha vontade de examinar, aí, o que aconteceu, e dizer, se de fato, ele chegou ou não, a fazer esses rituais, e se ele pode estar, ou não vivo, enfim, entre outras coisas, e se vocês conhecerem aí, mais pessoas, também, perguntar pra essas pessoas, e enviar, seria bem interessante, também. O alerta, continua valendo, de vocês tomarem cuidado, com as coisas, que vocês acabam mexendo, tem coisas, que são muito antigas, tem coisas, que são, mas tão antigas, tão antigas, te dá um auxílio, te dá um apoio, pra você conseguir, entrar em contato, com essas, enfim, com esses seres, então, tem muitas pessoas, aí, que eu sei, que fazem um trabalho, muito legal, aí na internet, em relação a essa coisa toda, mas eu acho, que faltou isso, faltou alguém, né, tentar ali, mostrar, o que poderia, estar acontecendo, aquilo era uma doença mental, eram alucinações, essa pessoa, de fato, pode ter tido, de repente, no meio de uma alucinação, infartou, o que eram aquelas coisas, que ficavam aparecendo, é uma jogada, é uma montagem, o que é, porque, ele era uma pessoa, muito pobre, então, a gente não pode imaginar, por exemplo, que ele tinha tanta tecnologia, ou tinha tanta coisa, ali, à disposição dele, então, tudo isso, são coisas que ficaram, aí, permeando a minha cabeça, até eu fazer essa linha, do tempo, que ainda nem está, assim, tão completa, a gente não consegue saber, se as coisas, elas aconteceram, exatamente, né, ali entre o tabuleiro, e o ritual, é uma coisa que fica, a gente fica se perguntando, o que aconteceu primeiro, mas é como eu disse, para vocês, ele fez o ritual, para desmanchar o ritual, ele teria que conseguir os itens, e ele diz, que ele conseguiu os itens, então, complicado, né, não dá para a gente esperar, também, por exemplo, que o espírito desse rapaz, possa estar descansando, né, se é que, de fato, mais uma vez, o que aconteceu, não foi ele ter alguma encrenca, alguma encrenca, de ordens, né, naturais, como, por exemplo, a polícia, e precisar sair das redes, e precisar, de repente, dar uma sumida, pode ter sido isso, também, então, se vocês forem até lá, assistirem, de repente, entende melhor espanhol, do que eu mesmo, é de zero a cem, ele fica ali no 10, dá para eu me virar, até consigo e tal, só que tem coisas ali, que realmente passa, e a gente acaba não prestando, muita atenção, não dá para entender tudo, e não entra, em legenda automática, tá, já vou avisando, não entra em legenda automática, eu tentei, eu fiz uma porrada de coisa, mas eu não consegui, então, se de repente, o espanhol é bom, e você for assistir, tiver alguma coisa, que você queira corrigir, que você queira ajudar, a entender a história, coloca aqui embaixo, cuidado com as palavras, tá, gente, vamos dar essa força aqui, porque deu bastante trabalho, fazer esse vídeo, mas bastante trabalho mesmo, se vocês tiverem mais, ou caso eu tenha falado, alguma coisa aqui, de fato me confundi, eram muitos vídeos, coloquem aqui embaixo, se vocês conseguiram perceber, que em algum momento, ele falou, a cidade que ele mora, já ajudaria, para a gente tentar saber, quem é esse rapaz, essa história verdadeira ou não, gente, são muitas coisas, tá, muitas coisas mesmo, só que coloquem, aqui nos comentários, sempre assim, engrandece o vídeo, e contem para mim, o que vocês acharam, dessa história, e se de fato, vocês conseguiram, assistir tudo, até o final, tá, porque eu acho, que a maior parte, das pessoas, vai deixar até mesmo, para assistir esse vídeo, de manhã, então, esse foi, o Sextas Assustadoras, na verdade, o Sexta-feira, 13 Assustadoras, ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente final de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, eu te ordeno, por seu sello, feito e concordado, em esse espaço, onde se te tem, seu nome, aparece aí, muestra-te, eu te falo a ti, espírito luciférico, para que vengas, e tomes preso esse espírito, eu te saco do abismo, com as linhas que se lhe dão a Pedro, para que vengas, e te lleves isso, que me está molestando, ven, agora, te lo pido, ven, 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 espírito, que la tabla, hazte presente, agora, muéstrate, por o poder que se me ha dado, para que tu vengas aqui, preséntate, ya, agora, muéstrate, muéstrate espírito luciférico, muéstrate, e não, te hagas hacia atrás, eu, te hago, visible, ante este mundo, para que puedas sufrir, e puedas hacerte daño, ven, muéstrate ahora, hazte visible, espíritu, en el nombre de mi ser, yo te arrojo fuera de esa tabla, fuera de mi vida, y fuera, de toda aquella persona que vaya a ver este video, y se sienta maldito, fuera, obedéceme, pulgo, y vuelve, al infierno, donde saliste, fuera de aquí, muera, fuera, 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 fuera de aquí, fuera, cierro puertas, cierro todo, lo que sea, que se haya abierto, en tu espacio, vuelve a donde hay, una vez, fuiste, vuelve ahí, vuelve, 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 fuera, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.